A CIDADE NO BRASIL E agora já passei pela face E então para vos apresentar na guitarra pitibusa E temos o Fernando Rude, Moçada de Palmos E ainda na führt E agora em seguida Que o amigo dos quais são todos da Star, e lá março não serve nada E vem falar mais alto Agora em seguida que é o violão já que um mestre Já dá muitos anos, dá muitos anos mesmo, já na Penhinho, várias jornadas, em várias contorias, em várias ferias, e tenho tudo o gosto de apresentar-vos aqui o Padre Medeiros, um salão de paz. E agora para a contoria, para a segunda contoria aqui, vamos ter o senhor Jean Torne. Jean Torne aqui há muitos anos atrás. Atenção que é que comecei a cantar aqui nesse sistema de cimento, não era assim, isso era tudo, isso era marco que nem, e mais de suíte, e essa encomenda já venha para aqui cantar e comecei-lhe aqui, naquele barco ali, que nem. E para ser, para ser, para ser, para ser aqui dessa, dessa contoria que nós estamos a fazer, temos aqui um jovem que promete ser um contador de futuros, o meu primo Brinco Tê. Bom sábado de volta. O meu primo Brinco Tê vai, para quem está presente, o meu primo Brinco Tê vai, para quem está presente, em nome de Deus Pai, que abençoe toda a gente, em pessoa, Deus Pai, Senhor, O que está presente, o seu memorável, em pessoa, Deus Pai, em pessoa, Justine, aos Caos especiais, o seu canto é um bom 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 bom? Vou, pois, faça? E se ver com vocês,. O meu primo Brinco Tê vai, para são oferta, todos dos nimis, Teover para quem está presente, condutores, Seventura, todos os tem uma tendo. podem dar interesseраш处ünden, Teover te guardar com o igual Gilco Tê vai, ne различargas de paz, Eu serão lento e tranquilo, numa noite de alegria, ele nos traga aquilo mais preciso para a cantoria. O que esta festa nos traz, agora não me proviso, para cada unha amor e paz. Ele nos traga aquilo que é preciso. O que esta gente está ouvindo? Este rei faz-te bom para, oh José diz que está lá. Quem olha para a tua cara, estás mais para lá. Eu te falas a verdade. O que esta gente está ouvindo? Não me censura, que é mesmo sempre mais antigo. Tendo quadras com forturas. Mostra-me à minha beira, não te cubras de sabor. Com tanto sonhos de carreira, tu eras para ser melhor. Tem quadras com forturas. Tem quadras com forturas. Tem quadras com forturas com forturas. E o que esta gente está ouvindo? Eu vejo que estou cantando, como no dia alfinado cada quadra te vê dando. Tu não a mim tentes nada. Tua ideia foi infeliz, eu isto te aviso escutar. Eu digo como me tu dizes antes de perder-te o que achar. Escutar o nobre povo que me fez aqui além. O que faz ser novo, tudo lhe parece bem. Eu ainda estou sendo bondoso, eu quero ser teu amigo. E tu sou, ficas nervoso, em modo como és comigo. Frente fé, Laura, verdade. É alegre, mei tuas sorris. Canto contigo à vontade, como esteja dormindo. Tens uma fonte de medonha, eu não venho fazer faças. Pois aquele que não tem vergonha faz da mesma forma que faz. Se enfim foi para cantar, tu atrás de improviso, tu viestes para criticar. Isto é falta de juízo. O que tu vais responder? Não tenhas-te um passo em vão. O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? Te não faço ciência só. Oh, Bruno, tu tens cuidado. Vão, oh meu Deus. O que tens a dizer? Estão, oh, te tens a dizer. Não está, oh, te tens a dizer? Porque não estás preparado para aquilo que pensas que é. Este povo assim não gosta. O povo não fica feliz, O povo assim não gosta. Porque isso não é resposta para a pergunta que eu te... É o que eu estava pensando, ouçam-te suas amigas Oh rapaz, está-te faltando agora as cantinas Não estás contando bem, vou-te fazer uma proposta Senhores, não lhe convém, por isso não dá a resposta Vê-te dizer não serão alegres nem te sorrir Esta doce associação serve para nos reunir Serve para reunir Numa hora delicada E também para contribuir Numa hora necessitada Tu vais ver como é rimo Tenho-se tudo de curto feio Falavas mal de ter primo E agora és amigo dele Oh José, estás enganado Não pensas bem certamente Devia estar envergonhado De eu estar sentindo Vou cantar Aqui me estás Se eu aqui Que estou dizendo Que tem que dar Tu, rapaz, não sabes o que estás fazendo Que me acusaste infelizmente Não entres nestas propostas Tu falas bem pela frente Depois falas mal pelas boas Junto a gente Veio a nova Que eu vejo Neste serão Eu pusei-te e dou-te a prova Desta minha cruzação Eu não te posso dar valor Estás sendo uma fraqueza Guardas-me tanto rancor Isto é uma tristeza Quem te chora Me conta do cu Não é discreto Com certeza Se só tens É má sentindo Alguém já tem Reparado Há muito Eu tenho vivido Cantando Estou de lado A lado Tu já Deves estar Arrependido De teres vindo Para aqui A bocado Mas que Ideia ruim Que ainda Não percebi O churso é bem Assim Enfim Eu vou-te Dizer aqui Sei que não Gostas de mim Que se acostumei Tudo de ter Falha-te Nossa senhora Eu sei que Tu estás no rio Mas a gente A vida é mesmo assim Porque a vida é mesmo assim É só tempo Que é pra fora Que tu gostas de mim A vida é mesmo assim Isso foi mais uma doada Tu és sempre ruim Faz-te levar mais uma pancada Eu quero palmas para mim Porque ele não me presta Viva 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 Associação A vida é mesmo assim Minha jeitou e Naltezer Tu as levas De uma lição Que jamais te vai Esquecer Eu Medi Ser-me Obrigas Eu assim não Ser teu amigo Tu quiseste Armar intrigas Mas ficaste Bem em perigo Oh José Não me castigas E escuta o que eu te digo Malembrecado as contigas Que eu gastei aqui com ti Andem senhoras, senhores Mesmo o fogo que está contente Sei que são apreciadores E vos ouvem docemente Sei que nos dá calores Que te choca tanto quente Deiam palmas aos tocadufes Que estão tocando Só para a gente É suficiente ao português O fraco conta duro certamente Que não mostras honradez Isto foi assim infelizmente Mas eu tive mais altíveis Eu saio daqui contente Olha que para a próxima vez A coisa vai ser de frente É este o teu pensar Oh, quando tu és bem fiel Oh, quando tu és bem fiel Oh, quando tu és bem fiel Gente que sabe a preconcear Da filha de São Miguel Mas vais ter que te preparar Para cantar as coisas, bim em terra Mas cá, oh José, és um castigo E tu és o empalaço Queres ser o meu inimigo? Amo tanto de passo a passo Eu é que te ponho em perigo É mesmo que eu sempre faço Te roubo o olho comigo Se não é na tudo, eu me braço